Olá, amigos do YouTube, beleza? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para você. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha e ativa o sino e compartilhe com seus amigos aí. Preciso muito da ajuda de vocês compartilhar nossos vídeos para poder levar conhecimento para mais pessoas. E hoje eu estou aqui com uma dica como tirar esquadro, isso mesmo, de reboque, para fazer fundo de banheiro, isso mesmo. Isso é dúvida de muita gente e hoje eu vou tentar aqui explicar o melhor possível. Já está pronto aqui tirado do esquadro, só para facilitar porque é complicado ensinar assim fazendo, que dá muito trabalho e aí fica mais complicado de aprender. O que você vai fazer? Você vai colocar a amestra aqui embaixo, uma amestra aqui do outro lado embaixo, você vai aprumar dessa amestra com a amestra que tem lá em cima, e no final eu mostro. Você vai aprumar também essa amestra aqui com o final lá em cima, você vai lá na frente da parede e coloca a outra amestra, beleza? Você vai pegar uma régua do tamanho, vai fazer isso aqui, vai colocar a régua aqui, você pode ver aí, você coloca a régua aqui, você vai lá do outro lado também, coloca a amestra, coloca a outra em cima e apruma pela amestra de baixo e você faz isso, coloca, está vendo? um ferro, ele está bem retinho, ou uma régua, entendeu? Eu tinha esse ferro aqui e coloquei esse ferro aqui, bem retinho. Você vai fazer o quê? Tem que ser em dois, você vai segurar ela aqui, isso aqui é um esquadro, você vai colocar a outra régua aqui e vai fazer isso, você dá para ver legal aí, você vai fazer isso aqui, está vendo? Ele vai dar o esquadro certinho aqui, então, esse aqui é o esquadro. Através desse esquadro aqui agora, você tira esse esquadro aqui, você vai achar o esquadro aqui do banheiro nos quatro cantos, por quê? Essa linha aqui vai estar, vai dar a esquadra de rádio desse lado aqui, esse aqui da esquadra de rádio, que você faz, você mede, você vai colocar a mestra lá na parede, você mede, uma exposição, três metros, você estica aqui a trena, coloca lá a mestra, três metros, você vem aqui do outro lado, estica a trena, três metros, aqui dá um metro e trinta, exposição, minha metade, um metro e trinta, você estica a trena aqui, coloca essa mestra aqui com metro e trinta, lá na frente mesmo coisa, você estica e coloca a mestra com metro e trinta, eu vou te mostrar como ficou aqui, está todo o esquadro da jardim e toda a mesma medida, entendeu? Que nem explicando, ali já está no esquadro, correto, você viu aí, passando o esquadro dali para a léa, então se ali está no esquadro, essa aqui você só mede, daqui, essa aqui deu um metro e trinta, se não me engano, você mede dali para cá um metro e trinta, você apruma, é esse prumo com aquele prumo lá de cima, que eu já expliquei, entendeu? Essa aqui também, já está com um metro e trinta, está no esquadro, é só aprumar ele, agora é esse lado aqui, como você vê que o esquadro é de jeito, por esse lado aqui não está régua, então, aqui já está aprumado, aprumado aqui o prumo, então, é só medir um metro e trinta, dali daquela mestra, e você coloca outra mestra aqui, um metro e trinta, aí é só aprumar com o de cima, também, e já está no prumo e na medida exata, só aprumar, essa aqui, deu, se não me engano, foi dois metros e cinquenta, mas a medida é individual, entendeu? Aí você mede aqui dois metros e cinquenta, e coloca ali, e aqui agora, vai ser a porta, só depois, se você estiver sentando na parte da porta, que você vai fazer essa medição. Isso aí foi mais um vídeo, espero que você entendeu aí, a explicação de como tirar esquadro, né? E através desse esquadro, você vai fazer o banheiro, todo igual, tanto a medida embaixo, que nem a medida em cima lateral, vai ficar tudo medida exata, e o esquadro vai ficar perfeito aí no banheiro, você vai assentar um piso, na parede de ótimo qualidade, porque o assentamento do piso depende do fundo da parede que foi aplicada, e do esquadro e do prumo. Um forte abraço, e fique todo na palhação do Jesus Cristo. Fui!